O conhecimento é a ferramenta mais poderosa para conquistar a liberdade financeira. A Genial Educação é uma escola de educação financeira. Uma iniciativa entre Genial Investimentos e Estácio, uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil. Nossos cursos unem a expertise de grandes especialistas do mercado a uma metodologia inovadora. Desenvolvemos conteúdos para que você possa dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos ou se tornar um investidor profissional consistente. Temos cursos do básico ao avançado, como análise técnica, aprenda a investir em ações, opções, long short, psicologia do trader, fundos imobiliários e muito mais. E sabe o que é ainda melhor? Contamos com o apoio da B3 nessa jornada, garantindo que mais pessoas tenham acesso à educação financeira com um conteúdo relevante e de qualidade. Venha transformar o seu futuro com a Genial Educação!